E é pessoal, ontem deu uma chuva forte aí, olha as folhas dos mamão, bigfakes, vai escondendo os mamão ali, ajuda a ir embora e tirar porque é por causa que os passarinhos vêm comer, olha o jeito que fica, eu vou tirar uma aqui pelo menos, olha que já está molendo, os bichos já estão comendo, o dia que eu deixasse, eles vêm aqui com tudo, mas gente, isso daqui é só umas folhas que dobrou né, pente a ventania ontem, chuva forte sabe, chuva pesada no final da tarde, mas tem mais uma surpresa misteriosa ali em cima no meu capim, vamos lá ver o que eu quero mostrar para vocês, eu nem entrei lá, eu só vi da estrada hoje, pensei mais tarde eu passo lá para olhar o tamanho dos danos, você olha debaixo aqui ó, a pareda tremenda está tudo normal, está tudo certo né, paredão de capim e só isso, está tudo certo, eu vim, eu vou descer lá em casa, dou umas coisas de fazer lá embaixo, buscar água para casa, gente eu coloquei aquela caixa d'água ali, tem água na torneira ali, está tudo certo, lá já faz mais de mês, não dá de aguentar, não dá de tomar a água do gosto ruim que aquela mangueia solta, não sai o gosto daquela manga, pelo amor de Deus, pensa em um gosto ruim de plástico, mas enfim aí ó, tu olha para o capim, está tudo certo, está a coisa mais linda, ali você já vê um vão aberto, aí eu estava passando aqui ó, me deparei com essa imagem aí, como eu falei para vocês, eu não entrei aqui, eu não sei como é que está lá para dentro, o que eu vi foi daqui, nossa como é que eu esqueci de tirar esse coração, olha até a moia que fez no meio do meu capim, entendeu quanto caixa de banana está saindo, ali ó, mais um que eu não tirei, aquele eu tirei, aquele eu tirei, aqui está saindo outro, aqui tem mais um novo, mas enfim, olha isso, baixou a nave alienígena e pousou em cima e derrubou tudo, tem gente que é capaz de acreditar, mas o que é uma chuva pesada, genta o capiaçu, olha que caixa bonito, olha aquele então, nossa quantia que aquele caixa cresceu, mas você viu, não, não, olha o tamanho disso, olha aqui outro, mas olha o tamanho das bananas, minha nossa, isso aí é um caixa que precisa dois para carregar mais ou menos, olha que coisa mais linda, e olha outro grandão, outra aqui, banana, nós sermos autossuficiente, mentira, porque fica que nem agora, tem todos esses caixas, eles vão tudo amadurecer junto, eu falei aquele dia das bananas, aquele dia que nós fizermos a chimia, vai tudo amadurecer junto, olha ali ó, maduro, e daí tu tem que fazer chimia, porque senão eles estragam, a água, vou ter que tirar esse aí, pior que eu não tenho nada para cortar ele, mas depois eu pego, olha a banana bem bonita, mas enfim, olha o tipo disso, olha a framóia, chegou a quebrar, quebrou, deitou, tu vê como é que é uma chuva pesada, porque não dá o que acontece, o capim ele tem uma quantidade de folha muito grande, e quando dá uma chuva pesada, essas folhas pesam, essas folhas ficam pesadas, aí vem qualquer vento, eu não sei nem se é o vento, sabe, eu não sei nem dizer se é o vento mesmo que derruba, porque aqui ó, como é que o vento ia vir das bananas, e bater nele, o vento sempre vem debaixo, eu acho que nem é por causa do vento, eu acho que foi simplesmente por causa do peso da chuva, olha a tramóia que virou isso daqui, parece coisa que alguém fez, e olha como é que é diferente, ali embaixo é capim que já tem um corte, aqui tem seis careiras que eu nunca cortei, eu não cortei nenhuma vez, aquela de baixo ali é capim que eu já cortei, então é brotação nova, o que acontece, a planta ela brota diferente, essa primeira aqui ela brota com vigor muito forte, quando é uma terra bem adubada, e ela não tem estrutura para aguentar o peso dela mesmo, e acontece isso daí, viu, eu estou aqui dando ousada, estou aqui mostrando para vocês, só que assim, o serviço que eu tinha aqui, que eu estava deixando esses aqui ficar mais velho, para mim fazer muda, para não estar para baixo, por isso, se não, já está aí no tamanho de cortar, só que o que acontece, aqui para o lado de baixo, ainda ele estava mais novo, podia ter cortado antes, aí eu acabei deixando esses aqui, para fazer muda, só que eu corri esse risco, isso já aconteceu, o serviço que eu teria para cortar esse capim aqui em pé, agora ele vai ser feito três vezes, ou mais, para eu conseguir cortar ele, deitado desse jeito, ainda que ele está caído daqui para cá, quase tudo eles estão caídos para cá, então eu já entro cortando ali, o trator já vai estar com a boca da ensiladeira, virado para baixo, então eu vou cortando com o facão, vou tirando, fazendo o monte, e já moendo, porque é o único jeito, outra coisa, se eu deixar isso aqui ficar muitos dias, ele vai começar a brotar, ele vai começar a largar broto nos lados, vocês estão vendo aqui, isso aqui é tudo brotação, já que já está estimulada, inclusive, porque ele já estava bom para muda, o que acontece, na extensão total do capim, aí para cima, ela começa a fazer isso na parte mais baixa, mas na extensão total do capim agora, ele vai começar a brotar, aí você não consegue colocar na ensiladeira, então se eu ficar me enrolando, ah, vou vir aqui cortar todo dia, existe uma grande chance daqui uns 10 dias, porque esse pedaço aqui, dá para uns 15 dias mais ou menos, para vir tratar as vacas todo dia, é capaz de chegar no final, está tudo brotado, aí não entra direito na ensiladeira, aí via numa coisa, via numa coisa, mas enfim, são coisas que acontecem, capiaçu, primeiro corte, não é bom deixar ele ficar muito velho, por causa disso, de querer tirar muda, já no primeiro corte, não é uma prática recomendada, porque às vezes, corre o risco, desse tipo de coisa acontecer, aí você chega aqui, no começo, qual que é a diferença, desse capim no começo, por que que aqui não caiu, aqui você olha, o capim está tudo certo, ninguém sabe a tragédia, que tem ali dentro, faz parte, são coisas que acontecem, esse para baixo, aqui é onde eu já tinha, aqui tem 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ver que é até mais grossa, sai até mais grosso, a toceira dele, do que esses mais de cima, esse mais de cima é mais fino, então ele cresce mais, do que o de baixo, do que esse que já foi cortado, e esse que já foi cortado, ele não vai crescer tanto, para cima, essas primeiras, elas crescem mais, e elas não tem apoio, aí acontece esse tipo de coisa, mas, faz parte, eu sei que a foice, nos próximos dias, a foice vai, é, cantar bonito, aí no meio, temos o que fazer, né, perder não dá, porque assim, ah, deixa ali, se deixar esse capim, desse jeito aí, é capaz de até matar, algumas carreiras, porque aquelas que ficavam, mais por cima, elas vão brotar, aí elas vão brotar, torta, elas vão sufocar, o que está por baixo, então querendo, ou não querendo, eu me obrigo, eu vou vir aí, e moer tudo, e fora, né, que é perder coisa, ah, mas ele vai fazer o que, eu vou ter que ensacar, fazer esse laxo, é isso que eu vou fazer, mas que nada, as rosas já estão colhidas, agora eu tenho tempo, para fazer isso daí, eu tenho tempo, é isso aí pessoal, a ensiladeira, vai ter que perder, um pouquinho de cirurgia, nos próximos dias, e o meu braço também, eu vou descer para casa, que eu tenho umas coisas, de fazer lá, e, levar comida para os bichos, eu vou buscar, vou ir, agora eu vou descer lá em casa, eu preciso, eu tenho, tratar os cabritos, e mais umas coisas, depois eu vou pegar água, para trazer, que daí, só para beber, eu estou trazendo, nos galões, ali tem água, para lavar a louça, para fazer as coisas, tudo certo, daí para beber, eu trago nos galões, e, vou ir na cidade, buscar minha moto, que finalmente, descobri o problema dela, e disse que, agora está resolvido, está pronto, me avisou, agora há pouco, eu vou lá buscar, porque, nem esse negócio aqui, claro, que eu nem ia conseguir trazer água, mas, eu podia trazer de noite, né, mas, que nem para levar, o passo, os cabritos, ou para descer, fazer algum serviço, lá embaixo, eu posso, eu podia descer de moto, né, assim, eu tenho que ficar, indo de caminhonete, dá dó, né, dá dó não, é mais gasto, é mais custo, né, a moto, Deus o livre, a moto é, para a gente, assim, que tem, tipo, que tem as duas propriedades próximas, aqui, né, que está cada pouco, lá e cá, viu, a moto, é uma ferramenta, boa demais, sabe, ela ganha da parafusadeira, beleza, pessoal, vamos em frente, e até amanhã, fui! e aí,